Olá! Como já tinha prometido, aqui está o vídeo sobre todas as fontes que conheço para terem esquemas de frioleira. Óbvio que vou deixar o melhor para o fim. Então, em primeiro lugar, tenho aqui os livros. Tenho aqui quatro livros. São os quatro em japonês. Mas acho que isso não tem muito mal, porque eles colocam a imagem e tem o número de nós na imagem. Por isso acho que é fácil. De qualquer maneira, se quiserem traduzir, podem sempre utilizar o Google Tradutor. Posso mostrar como é que se faz, para quem não souber. Então, colocam aqui Detetar Idioma. Clicam no ícone da câmera. É só apontar para a parte que querem traduzir. Eu comprei estes livros no AliExpress. São bastante caros. Vou deixar os links na descrição, se quiserem comprar. Vou deixar os livros no AliExpress. Em segundo lugar, tenho os livros digitais. Encontrei no Etsy uma pessoa que tem imensos livros digitais. Inclusive, tem 26 livros de frioleira. Então, como podem ver, é esta a pessoa. É este o perfil. E tem aqui muitos livros de frioleira. Já comprei a maioria. São bastante mais em conta do que os livros de papel. E pronto, podem ver aqui o preço. Tem vários, muito interessantes. Também são japoneses. Por isso, a parte da linguagem, pronto, para quem não gostar, pode traduzir ou não compra. Como quiserem. Vou também deixar o link na descrição, se quiserem ver este perfil e comprar algum livro. Terceiro. Podem procurar imagens no Pinterest. Ou Pinterest. Acho que é a melhor plataforma que existe imagens. Adoro mesmo o Pinterest. Eu tenho uma pasta com, por aí, 11 mil imagens só de frioleira. Não estou a mentir. Vou já mostrar. Então, temos aqui o meu perfil. Temos aqui frioleira. E tem aqui 11 mil 930. Quase 12 mil. Tenho aqui muitas imagens de coisas que as pessoas fizeram, de esquemas, etc. Pronto. Então, agora para pesquisar os esquemas. Vem aqui a página principal. Escrevem aqui no pesquisar. Dating, Lace, Patterns. Aparece já aqui. E esperamos um pouco. Aparece aqui milhares, milhares de imagens. Esquemas, tudo o que quiserem. Tenho aqui imagens de pessoas que para aqui colocaram. Tenho esquemas e mais esquemas. Se quiserem. Está aqui. Eu fiz esta pulseira. Está no meu perfil. Alguns devem ter visto. Está aqui. Tem um esquema. E tem aqui a quantidade de nós. E agora, a cereja no topo do bolo. Encontrei este site quando estava à procura de imagens no Pinterest. Então, estava à procura de imagens. E eu gosto muito de ver a origem das imagens. De onde é que elas vieram. O site, isso. Então, tem aqui a origem. Cliquei. Para ver onde é que ia dar. Se tinha mais esquemas. Fui ao principal. Aqui, todos os álbuns. Isto parece um site qualquer manhoso. Não sei. Isto é uma página de uma pessoa. Então, esta pessoa tem, para ir, mais de 200 livros de frioleira. Vou abrir aqui uma pasta para verem. Então, tem aqui estes livros todos. Têm livros em japonês, em russo, em polaco, espanhol, italiano. O que quiserem. Posso abrir aqui algum. Sei lá. Não sei. Este. Pode ser este. E então, tem aqui o livro. Como podem ver, a capa. E depois, tem aqui os esquemas. Vou abrir, por exemplo, isto. Tem aqui os esquemas que aparecem no livro, né? Tem aqui o número de nós e tal. E podem brincar um bocado com isto. A ver todos os livros que existem. Se tiverem interesse. Ela tem aqui mais dois álbuns. Tem aqui este, o primeiro. Que também tem muitos livros. E depois tem mais um terceiro. Que é este aqui. Tem aqui também muitos livros. Mas acho que a segunda pasta é a que tem mais. E pronto. Usem, mas sempre com respeito. E não se esqueçam de identificar a pessoa de quem é o esquema. Acho que é o mínimo que podem fazer, né? Já que estão a usar o esquema de outra pessoa. Acho que se fosse ao contrário, também gostariam que a pessoa mencionasse. Escrevam aí nos comentários se já conheciam estas fontes todas. E se conhecem alguma para além destas. Pronto. Para ajudar aí as pessoas nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, metam like. Subscrevam. E pronto. Bom trabalho. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.